Cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim, e com isso cortei também minha força. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre, mas eu também? Que não se lamentem os mortos, eles sabem o que fazem. Na vida, nós somos artistas de uma peça de teatro absurdo, escrita por um Deus absurdo. Mágico também é o fato de termos inventado Deus e que por milagre Ele existe. Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo, até que a morte do corpo venha e alguém adivinhando diga, Esta, esta viveu. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo. E eu não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada. Minha irrealidade, minha imaginação, são mais pesadas. É tão difícil mudar, às vezes escorre sangue. Eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando duas compreensões, eu amava. Não sabia que somando duas incompreensões, a que se ama. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? E a Safira? Tem um reflexo que cega os olhos dos incautos que a cumpram, como se fossem brilhantes. Eu nunca vi uma Safira. Só sei por ouvir falar. Mas no dia em que eu me defrontar com uma Safira, vai ser espada contra espada. E vamos ver se é de mim que o sangue é de jorrar. Amizade é matéria de salvação. Não é um recado de ideias que te transmito, e sim uma instintiva volúpia daquilo que está escondido na natureza e que adivinho. E esta é uma festa de palavras.